Zé, dá pra chamar tanta notícia desmentida de fake news ou são apenas informações desconectadas? É uma guerra de informação, né? A informação está presente em todas as disputas e dizem até que quando há uma guerra, uma disputa, a primeira vítima é exatamente a informação, a notícia. Eu preciso muito cuidado. Por exemplo, essa história do GSI. E, tradicionalmente, o GSI faz parte do grupo de transição, até para verificar os futuros integrantes do governo, se eles têm ficha corrida, como é que eles se portaram e assim por diante, e oferecer aos coordenadores do grupo de transição informações sobre agentes, sobre, inclusive, segurança do presidente eleito. Repito, o GSI é um órgão de Estado e não de governo. O GSI fica, são concursados, é um grupo fixo no Palácio do Planalto, que fornece ao presidente da República informações especiais para as decisões e também proteção ao presidente da República. Esse grupo do GSI é muito forte, muito eficiente, muito bem treinado, e vai continuar no futuro governo, certamente. Então, foi apenas uma oferta de colaboração negada, de uma forma que ninguém entende porquê, medo de espionagem, né? Mas, enfim, foi apenas um zelo do GSI oferecendo ao governo eleito informações. Sobre a doença do presidente Jair Bolsonaro, Catiúcia, eu tive o cuidado de ligar para algumas pessoas próximas ao presidente, inclusive para o Ministério do Turismo, para o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que frequenta a Casa do Presidente, o Palácio da Alvorada. E ele me informa que ontem viu a perna do presidente, que está cicatrizado, está tudo bem. E ele chega a dizer, Zé Maria, eu nunca vi o presidente tão bem disposto desde a eleição. Conversei também com o deputado federal, ex-líder do governo, Vitor Hugo, que foi até a residência do presidente e que achou muito estranha essa notícia de que o presidente estaria com dores abdominais, que teria saído. Nada disso. Todas as informações mostram que o presidente está bem, né? Se curando desse problema na perna, que é um problema superficial, e principalmente se resguardando. E disse um senador eleito de que o presidente está em silêncio, porque nesse momento o silêncio vale ouro, né, Catilson?